Prefeito, hoje entra em vigor o novo decreto com novos horários de funcionamento na economia como um todo. Como é que foi tomar essa decisão, prefeito? Como é que o comitê chegou a esse resultado que deveria limitar os horários de funcionamento, como por exemplo do transporte coletivo, dos supermercados? Olha, Maurício, nós procuramos cada segmento. Nós procuramos, por exemplo, o sindicato da área de postos de gasolina, o Moisés, que é o presidente, conversamos com ele. Ele falou que o posto dele, inclusive, era o único posto que funcionava 24 horas, os outros fechavam 22, 23, e não havia problema nenhum nesse sentido. Então, houve um diálogo com eles e nós resolvemos, então, estabelecer o horário de 6 horas até as 20 horas para funcionamento dos postos de gasolina. Procuramos também a aviação Pássaro Branco, estabelecemos um horário que vai de 4 e pouco, 4 da manhã, até as 21 horas, dos ônibus circulando, do segundo a sexta, e preservando aquelas áreas principais. As indústrias vão ter as linhas especiais para levar os funcionários das indústrias sem prejudicar as indústrias de patos. Procuramos também, através do supermercado, um entendimento, porque se o Pássaro Branco vai ter, os seus ônibus vão trafegar só até as 21 horas, não tinha como o supermercado funcionar até as 22 horas. Então, estamos antecipando para 20 horas para que os funcionários do supermercado tenham a possibilidade de voltar para as suas residências nos ônibus ainda circulando. Agora, a intenção, prefeito, é realmente reduzir a circulação de pessoas nas ruas. Sim, sem dúvida. A intenção é essa. Nós estamos aí numa semana, semana perigosa, semana que a Secretaria de Estado da Saúde está nos alertando que no dia 15, essa semana, vai ter um pico dessa doença, desse problema aqui no nosso estado. Então, nós estamos tentando segurar as pessoas aqui em casa para evitar que essa doença cresça ainda mais. Eu vi um depoimento do senhor na semana passada, prefeito, um depoimento preocupado com a situação. É realmente um momento de preocupação? É um depoimento preocupado e preocupante, porque realmente é um momento de situação complicada, Maurício, que nós estamos vivendo. Nós estamos aí num crescimento muito grande do número de pessoas afetadas. A semana passada, nós tivemos um número relativamente grande de mortes de pessoas que estavam internadas. Ninguém morreu sem o atendimento, mas morreram algumas pessoas com o problema da Covid. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que fazer uma prevenção. Nós estamos aqui agora, nesse momento, aqui no hospital de campanha com você, para colocar esse hospital de campanha em funcionamento o mais rápido possível. E agora também, com o hospital de São Gotardo, o hospital de João Pinheiro, o hospital de Unaí, começando a atender todas as áreas da Covid, vai diminuir o fluxo de pessoas para a Pátios. E agora também, com o hospital de São Gotardo, o hospital de São Gotardo.